Vamos lá? Vamos falar de amor, vamos fazer uma música romântica. Bora, pede lá. Vamos lá, não vem chá pra mim, não importa não. Eita menino, agora pra machugar o coração. Simbora Sebastião, meu pai. Irmão Saulo, o da turma de casa aí, curtindo. Carinha, valeu. E, deixa constar, vai ser mais uma história infinita. Quem sabe até que vemos ou a vida, se nos sentimos sós. Isso não quer dizer que já é tarde, o que a vida se fez pra nós. Mas, se não lembrares mais, melhor recomeçar. Vou seguir meu destino, mesmo com toda a dor que aqui dentro. Queremos bloquear nossos caminhos, talvez descobrirás. Nossa história não foi só um minuto, sem futuro nenhum pra nós. Mas, se agora não dá mais, pra viver, amar como antes. Talvez o medo de querer, mas não vê. O amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se foge, não se foge, negar o amor. Só entregar-se a esse planeta de cores. É difícil pra nós dois, também é muito difícil cobrarmos. O amor não se foge, não se foge, negar o amor. O amor não se foge, negar o amor. As coisas que eu dizia, e hoje com o rei nosso. Eu me lembro, que fazia você chorar. Mas, se agora não dá mais, pra viver, amar como antes. Talvez o medo de querer, mas não vê. O amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se foge, negar o amor. Só entregar-se a esse planeta de cores. Que é o nosso amor, o amor. Alô Helena! Aquele abraço! Alô Indira, alô Gilberto! Não se foge, não se foge, negar o amor. Só entregar-se a esse planeta de cores. Que banda é essa? Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida e eu já fui. Eu quero a minha liberdade, posso até sentir saudade. Mas sei que custa dominar o coração. Seu amor não dá mais pra você, tanto faz, não está nem aí. Quero a felicidade, saber de verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Me ajude voltar a viver, estou aqui tão perto. Me arremalagem, pra você. Bora, Lucas Leão, meu filho! Bora, dois da França! Seu amor não dá mais pra você, tanto faz, não está nem aí. Eu quero a felicidade saber de verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu sou aqui tão perto Terremais pra você Chamalori, aloeto, bicho perigoso! Alô Lidia, alô Ninha, pelo abraço! E aí E aí E aí E aí E aí